O Escritório Zenita é uma empresa familiar que há 48 anos presta serviços aos clientes e à população tapense, prezando a seriedade, honestidade e, acima de tudo, respeito. Nós, do Escritório Zenita, desejamos a todos um Feliz Natal! Policiais do 5º Pelotão do 30º Batalhão da Polícia Militar realizaram na tarde desta quinta-feira uma homenagem a um colega policial que morreu afogado em Parobé em um acidente envolvendo uma viatura do Pelotão Ambiental. Na ocasião, a viatura 6373 estava atendendo uma ocorrência no interior de uma pedreira localizada no Morro da Pedra, na cidade de Parobé, quando a viatura onde estava o policial caiu em um poço de água. Seu colega Daniel Veloso Fogaça, de 39 anos, que também estava na viatura, foi resgatado pelo corpo de bombeiros levado ao Hospital Bom Jesus de Itaquara. Em todo o estado, policiais efetuaram um minuto de silêncio ao toque das sirenes das viaturas na última continência ao soldado Sandro Pereira, de 35 anos, que foi sepultado nesta sexta-feira. Sandro Pereira, que estava morando em Parobé, mas atuava no Comando Ambiental da Brigada Militar em Itaquara, deixe a sua esposa em uma filha.